Tem a questão do coronavírus também, que no meu entender, está sendo superdimensionado. Um, no meu entender, muito mais fantasia, a questão do coronavírus. É a vida, todos nós, eles morreram via. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Oh cara, quem fala de eu, eu não sou coveiro, tá vendo? Não sou coveiro.